Boa tarde, eu tô aqui no povoado do Boa Vista, no Baxio de Eresê. Olha, gente, já tá é tarde e tal, o sol tá estralando, olha, vou mostrar pra vocês. Os bofinhos tá lá atrás, lacrando, ó. Ai, adoro Boa Vista. Agora eu vou falar aqui com o Landinho. Ah, espera aí, gente, que ele tá batendo uma bola, da hora uma bola. Perigoso. Vem aqui. Calma que ele chutou a bola, gente. Vem aqui. Vem aqui, moço. E aí? E aí? Vem aqui falar comigo. E aí, o que você tá fazendo agora? Tô com uma bolinha aqui. Ai, adoro uma bola. Você faz um gol pra mim? Ai, tá muito escuro. Você faz um gol pra mim? Faz isso aí. Você joga a bola lá dentro, tá? Vai fazer quantos gols pra mim? Uns dois. Dois. Adoro, gente, que delícia. Então é isso, gente. Agora ele vai fazer o baba dele. Eu quero babar também na bola, pode? Ah, eu quero babar na bola. Posso, Sandinho? Ah, você pega no gol, né? Ah, eu adoro pegar uma bola no gol. Vai, deixa eu pegar no gol. Tá muito escuro, gente. É isso aí. Vai dando like aí no canal. Se inscreve, viu? Quero chegar em mil. Olha lá, gente, pinando. Que lindo. Já vou, calma. Já fez o café? Tem biscoito? Dá pra estar me chamando ali, gente. Vai, gente. É isso mesmo. É babada, é fechação, é lacração. Espera aí, vai. Vou pegar no gol, gente. Chuta aqui. Ai, a bola, gente. Deixa eu ver se você faz uma bolinha. Ui. Oh, my God. Adoro. É isso aí, gente. Eles vão fazer agora o babinha deles. Obrigado. Um beijo. Faz um gozaço pra mim. Aqui tá o quê? A torcida. A torcida do Corinthians está presente. Ó, galera. A torcida do Timão, ó. Já veio aqui torcer pra galera. E é isso aí. Boa Vista não pode parar. Oi. Maciel, claro. Vamos lá, Marci. Marci, ele vai jogar aqui ponta, Marci. Meio campo. Fala aí pra galera. Meio campo aqui, costurando a chuteira. Tá costurando, gente. Ó, a chuteira, ó. Manda a chuteira pro meu amigo, tá bom? Nada. Manda aí que eu aceito. Muito bem. Né? Você tem quantos aninhos, Gal? Tenho 17. Ai, adoro novinho, gente. Eu também adoro. Ai, my God. Dá um beijinho aqui. Ai, ai. Como eu estou perigoso. Beijo. Ah, não pode. Então é isso. Eles vão fazer o baba. Pira a câmera pra cá, câmera pra cá. Ah, já tá filmando. Fala, bofe. Porra, tamo junto. Ah, eles estão no canal, gente. Tá no grupo A da onde? Qual a seleção? Seleção do Boa Vista. Fique, chique. Porque eu adoro o Boa Vista. Fui. Fui. Jornal da Tanti. Jornal da Tanti. Fui.